Fornecedor, hostil. É assim que os hospitais de Santa Maria, São José, Coimbra, Santo António e São João assumem o laboratório que detém a patente deste medicamento com taxas de cura de 90% para a hepatite C. Vão apresentar queixa da empresa junto da autoridade da concorrência, avançar com uma providência cautelar por abuso de posição dominante de mercado. Uma guerra que há muito se previa. Imagens de comercialização da ordem dos 6 mil e não sei quantos porcento, 7 mil porcento, 8 mil porcento. Nós estamos a falar de facto numa espécie de chantagem ou de captura dos Estados. Há também doentes que garantem avançar com uma queixa-crime contra o Ministério da Saúde por omissão de auxílio. Estes doentes que são muitos e que aguardam, alguns à mesa, outros há anos, essas novas soluções, de facto é um grupo progressivamente maior. Doentes que necessitam na realidade e doentes que estão em desespero. Pessoas novas, pessoas na casa dos 40, 50 anos, que ou fazem a medicação ou morrem. O fármaco anda há mais de um ano no mercado, aprovado pela Agência Europeia do Medicamento, mas não em Portugal, onde a empresa pedia mais de 80 mil euros por cada tratamento de 3 meses. O que levou a um braço de ferro negocial inédito com o Ministério da Saúde. Um braço de ferro que o Infarmed acredita agora estar por dias. O que vos posso dizer é que está a decorrer um processo negocial, com boa vontade das duas partes. Penso que a empresa tem vindo a notar sentido, responsabilidade e boa vontade de também rapidamente chegarmos a um acordo. Estou muito, muito esperançado e estamos a fazer tudo para que nos próximos dias se pudesse chegar a um acordo. Nós não temos todo o tempo do mundo, não é? Portanto, quer dizer, esta questão dos hospitais é também no sentido de, ou temos aqui uma solução negocial ou temos que ir para os tribunais. A empresa americana não respondeu aos pedidos de escorrecimento da RTP, mas no início do mês garantia a oferta de tratamentos gratuitos a 100 doentes em risco, uma poupança de 1 milhão de euros para o Estado. Uma prenda anunciada na altura em que outro laboratório recebia a aprovação da Comissão Europeia para implementar um medicamento com os mesmos níveis de cura, ou seja, mais concorrência à vista.